Olá pessoal, estou eu aqui, Carla Seccarelli, iniciando mais um vídeo no canal Sexualidade Você. Eu tô aguardando a tua inscrição, hein? E também, ó, já dá um likezinho aí pra você poder curtir o nosso vídeo. Se você gostou do tema que eu vou abordar hoje, compartilhe com as pessoas que você acha que são importantes pra você também, tá certo? Bem, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a sexualidade do cadeirante. Já teve, assim, algumas pessoas que mandaram sugestões pra mim aqui de temas e esse foi um deles, né? Eu achei bem interessante porque realmente é tão difícil a gente ouvir pessoas falando a respeito desse tema, né? Sobre a sexualidade do cadeirante, porque o que a gente encontra por aí, né? Que muitas vezes, o que se passa em novelas ou até mesmo alguma coisa que se aborda em revistas leigas por aí e tudo mais, é que parece que o cadeirante, ele é um assexuado, né? Parece que ele não é permitido a eles ter uma vida sexual. E isso não é verdade, né? Então, claro, algumas coisas ficam mais limitadas, mas eu vou explicar justamente isso pra vocês. No caso dos rapazes, né? No caso dos homens, a grande preocupação, depois, é claro, de contornado todo o problema aí, né? Que envolve o cadeirante, às vezes veio de algum acidente, de alguma doença, enfim, né? É realmente a resolver a questão da sua ereção, né? Então, como que fica a ereção do cadeirante? Ela pode sofrer algumas alterações, quer dizer, nem sempre ele vai ter uma ereção quando ele está envolvido numa situação sexual propriamente dita. Essa ereção, ela também pode acontecer, por exemplo, quando ele recebe um estímulo da própria bexiga. Então, quando a bexiga tá muito cheia, com vontade de fazer xixi, isso pode propiciar aí uma ereção. Ou então, quando ele encosta o pênis em algum lugar, isso também é receber um estímulo e ele pode ter ereções. E é lógico que as preliminares são bem possíveis. Durante as preliminares, embora ele seja tetraplégico ou paraplégico, o que quer que seja, as pessoas falam, mas não sente o corpo? Como é que vai fazer as preliminares pra poder ter um estímulo e ter uma ereção, né? Então, existem outras partes do corpo. No caso do tetraplégico, ele tem as orelhas, tem a boca, tem a própria cabeça, que aí a pessoa vai se adaptando, ela vai criando novas formas de receber um estímulo. Através do olhar também. E o tetraplégico, ele também pode ter um estímulo através desse toque, à medida em que ele vai sendo trabalhado e apresenta outras formas de estímulo pra ele poder também ter uma ereção. Orgasmo vai ter? Vai ter, porque o orgasmo é uma sensação cerebral. Existem núcleos no nosso cérebro que quando se recebe um estímulo, quer ele visual, o toque, e são estimuladas essas zonas de prazer. Então, é possível ter ereção sim, assim como ejaculação também, né? O desejo? O desejo permanece intacto, tanto nos tetraplégicos quanto nos paraplégicos. Isso falando dos rapazes e das meninas, né? Das mulheres. O que será que acontece quando ela é cadeirante? O que pode acontecer é perder um pouco da sensibilidade e também da lubrificação para o sexo, né? Então, nesse sentido, podem ser adaptadas. A mulher pode usar gel lubrificante, né? Pra ela poder ter aí a sua penetração, inclusive. Vai ter que adaptar as posições? Vai ter que adaptar a posição, tanto pro homem quanto pra mulher, né? Nesses casos, da mulher cadeirante, o homem vai precisar ser um pouco mais ativo e no caso do homem cadeirante, a mulher, ou enfim, numa relação homossexual, a parceria também vai poder ser, tanto do homem quanto da mulher, a parceria vai ter que ser mais ativa nesse sentido. Mas, tanto cadeirante feminino quanto masculino, não perde a capacidade de ter o prazer, como eu disse, o orgasmo é uma sensação cerebral, né? E não é uma pessoa assexuada. É uma questão de se adaptar para que isso tudo possa acontecer. O desejo tá ali, tá presente, essa pessoa pode ser estimulada e pode, sim, exercer a sua sexualidade, independentemente de ser tetraplédico ou paraplédico. Inclusive, eu trouxe aqui pra vocês dois livros que eu acho super interessantes pra que vocês possam ler mais a respeito deste assunto. Nesse caso aqui, quem escreveu foi a Juliana Carvalho. É muito legal o livro dela, numa linguagem muito acessível, onde o nome do livro é Na Minha Cadeira ou Na Tua? Ela conta diversas situações que ela passou, inclusive, como ela lidou com a questão da sexualidade dela, tá? E o outro livro é do Fabiano Pullman, que, inclusive, o Fabiano é meu colega, ele é psicólogo, é cadeirante e ele já escreveu esse livro aqui dizendo A Revolução Sexual sobre Rodas, conquistando o afeto e a autonomia. Então, ele vai contar muito sobre a sexualidade do cadeirante e do sexo masculino. Eu acho que vale a pena, são dois livros riquíssimos de informação pra que vocês possam se interar mais a respeito do caso, tá bom? Espero que você tenha gostado. Claro, foi uma pincelada aí pra você ter um rumo a respeito deste assunto, né? Mas a gente pode, esclarecendo um pouco mais, por esse motivo, mande suas dúvidas, mande suas questões, pra gente poder ampliar mais com relação a esse assunto, ok? Gostou? Então dá um likezinho, compartilha o vídeo e não esquece, inscreva-se no canal, pra você poder nos acompanhar melhor a cada dia, ok? Eu vou encerrando aqui, um grande beijo pra você. Obrigada pela audiência e até o próximo vídeo.